Tá indo, mãe? Os vestidos são lindos, velho. Eu sempre não comprei mais, né? Nossa... Cuidado, pessoal, pode ir. Vai, 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 vai. Vamos fazer tudo. Não dá, não. Não dá, mãe. Não, você já vai, ó. Bom dia, Vigo Live. Olha isso aqui, gente. Gente, pensa no vestido. É muito gostoso de vestir. É muito gostoso de tudo. Olha, esse modelo... É tipo aquela regata minha da Erin. Eu não fando. Sabe onde eu comprei? Na Riachuelo. Foi barato, viu? Tinha esse, tinha rosa, tinha várias cores. Mas eu pensei que quando eu comprasse, não ia dar. Falei, vou levar um pra testar. Nossa, muito lindo. Muito gostoso, né? Vou comprar mais. Levinho, ó. E outra. Botou uma peça, não precisa ficar procurando roupa. Uma já sobe, já serve. É. E eu vou usar até muito tempo, porque é o que ele estica. Tá linda, meu amor. Ó. Ó a minha perna, velho. Engraçado, parece um franco, velho. Não é? Te amo. Beijo. Até a pouco eu chego. Tá. Se a coisa dá um grito. Ô, meu Deus. Tão feliz, gente. Tô vivendo um momento tão surreal na minha vida, cara. Nossa. Muito feliz. Muito feliz. Muito feliz mesmo. É, Vini. É mulher, velho. Sabe o que é o mais louco? É que a gente fica falando, pô. Se Deus mandar homem, né? É porque, porra, eu sou um homem foda. Não tem essa, gente. Muita gente fala, é, se mandar mulher é porque você não aprendeu ainda. Gente, é o contrário. É o contrário. Cara, você tem noção que Deus te deu uma mulher pra você cuidar, pra você ser responsável, pra você ser o exemplo de homem pra ela, tá ligado? Se eu não tivesse pronto, Deus ia me dar essa responsabilidade. É o contrário, cara. É bizarro. É o contrário. É o contrário. É o contrário. E muita gente, muito pai de menina me falava, cara, agora você vai entender. Agora você vai entender, saca? Tudo vai fazer sentido, velho. Então, eu acho que vem fazendo mesmo e fez, na verdade, né? Já fez, entendi já, né? Já entendi. Muito louco. Muito grato a Deus, cara. Muito grato a Deus. Petra vai ser meu grude. Não tem como, gente. Já é mesmo. Já é o grude. Já é, gente. Fechamento do seu marido, é, Marcelena. É, não tem como, velho. É o que dizem, né? Assim, tipo, parece que... Logo, logo já parece que vai acontecer alguma coisa. Não sei o que, velho. Mas eu sempre me vi com um monte de criança. Oi! Eu acho que vai ter um monte de criança. Eu gosto mais do Pedro. Eu gosto mais do Pedro. Como o senhor travante, com o Fletcher. Quem não contratou o seu travante? Foi a Leila. Quem deixou o meu contratar com o Gagliote. Foi o que saiu? Não foi? Foi. quem não vai igual aos jogadores e quem é a torcida do lado, eu achei que o barrigão e eu vou chegar com o que? obrigada Gabriela Ravarro que chegou agora, jogou o Mundial o Willard saiu olha quantos centravantes e não contrataram e não contrataram até agora chegar agora gente primeiro que a Leila quer fazer uma gestão eu vou eu vou pegar as coisas no carro tem muita gente apostando